Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e hoje vou mostrar como fazer um tipo de papel clear, papel transparente ou papel vegetal. Na verdade, é um falso papel vegetal. Papel vegetal original é uma coisa destas aqui e a gente vai fazer parecido. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho perfil lá no Instagram e eu tô sempre em contato com as pessoas, por lá eu sou muito ativa. Aliás, se você não está no meu perfil do Instagram, vai lá e me segue no Instagram, Estudio Bridget. Eu coloco alguns tutoriais, eu dou dicas, eu faço vídeos lá também, tá? É bem interessante. Então lá eu mostrei recortes e as pessoas estão muito curiosas para saber sobre recortes. Então esse é um dos vídeos que também fala de recortes e as pessoas dizem assim, Cris, mas você imprime em papel vegetal e depois você corta? Como é que você faz? É possível imprimir em papel vegetal uma figura e depois recortá-la, mas a gente tem que tomar cuidado para não dar nem ficar a máquina. Então isso tem a máquina que eu digo, a impressora. Então isso tem um jeito certo de ser feito, não pode ser de qualquer forma. Mas existe um outro jeito da gente transformar, da gente ter um recorte em uma espécie de papel vegetal, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas, ah, aliás, se você não está inscrito aqui no canal do Estudio Bridget, se inscreva, ative o sino para ser notificado quando tiver vídeos novos também, tá bom? E, como eu disse, me segue no Instagram se você puder. Então vamos lá. É assim, eu aqui tenho esses recortes todos e eles são recortes tanto de scrapbooking, como esse aqui, tá? De um lado e do outro. Como esse, tem impressão também, isso aqui é da impressora. Eu reduzi, peguei essa imagem no Google, tá? Isso aqui é uma folha simples de papel de impressora, folha comum, tá? E fiz isso aqui. Muito bem. Então eu tenho todos esses recortes e aí eu quero transformar esses recortes nisso aqui, ó, em recortes que são como se fosse papel vegetal. Olha só como é que o meu dedo passa aqui atrás, tá? Isso aqui, na verdade, era uma coisa destas. Opa, fugiu aqui. Era esse, tá? Parecido. Quer dizer, isso aqui é uma folha comum de impressora. Eu fiz uma técnica e ela ficou assim, desse jeito. Esse aqui também, a mesma coisa, tá? Esse foi no mesmo, do mesmo papel que eu fiz, que eu recortei esse, tá? Esses dois estavam no mesmo papel. São papéis de scrapbooking. E aí eu fiz a técnica aqui e ele parece um pouco papel vegetal. Esse nem tanto porque ele é muito grosso. Ele é papel 120 gramas, que é o papel de scrapbooking. Normalmente ele é 120 gramas, então ele é mais grossinho. Mas mesmo assim tem diferença. Se passar o dedo assim, talvez você esteja vendo que ele tá um pouco transparente. Agora, tem papéis que realmente ficam bastante transparentes. Olha esse aqui, ficou, ó. Tá? É o mesmo papel desse, tá? Papel de impressora. E esse aqui, esse aqui também, ó, uma tag. Também tá transparente, ó. E esse aqui é o mesmo que esse. eu vou fazer aqui agora, tá? Isso aqui é um conjunto de ladies, né? De fotos, né? Antigas, desenhos antigos, na verdade. Então, esse papel, na verdade, ele é assim, um pouco amarelado, fundo amarelado, tá? E esse aqui, ó, ele parece realmente que é um papel vegetal, tá? Então, vamos ver como fazer esse efeito aqui. Não fica exata, exatamente igual ao papel vegetal, porque, na verdade, isso aqui é uma coisa falsa, é um fake, tá? E outra coisa importante que eu preciso te dizer. Isso aqui, por exemplo, é uma tag, né? É algo pra gente escrever aqui dentro, como esse aqui também é. Mas a partir do momento que a gente faz essa técnica que eu vou fazer agora, fica muito difícil escrever aqui. Então, minha sugestão é, se você vai escrever alguma coisa, por exemplo, como aqui. Se você vai escrever, se você vai carimbar, escreva, carimbe, faça tudo que você tem que fazer. Depois é que você faz a técnica que eu vou mostrar agora, ok? Então, vamos lá. Vou deixar essas aqui, que já estão transparentes. Vou fazer com essa aqui. Eu vou usar uma base, que isso aqui é aquela base onde a gente apoia o mouse do computador. Nada mais é que um pedaço de EVA, tá? Porque eu vou usar um aquecedor de emboss, e usar um aquecedor de emboss aqui, vai danificar a minha base. Então, vou usar isso aqui pra proteger. Se você não tiver um aquecedor de emboss, você pode usar o ferro de passar roupa, tá? Dá no mesmo, é a mesma coisa, tá bom? Então, ferro de passar roupa ou aquecedor de emboss, e a técnica é a mesma. Então, vou colocar isso aqui, vou forrar essa superfície com papel, pode ser qualquer papel, inclusive da sua impressora, tá bom? Vou forrar aqui, vou colocar, vou fazer esse aqui, ó, pra você ver, opa, como é que fica, tá? Esse aqui foi o que eu já usei a técnica, e esse é o que eu vou usar agora. E aqui eu tenho uma vasilha com cera, na verdade isso aqui é parafina, nem é cera, tá? De onde é que eu consegui essa cera daqui? Qualquer vela serve, isso aqui no meu caso é uma vela redonda, mas você pode pegar uma vela palito comum, aí você vem, pega a velinha, pega um estilete e raspa, assim, ó. O que a gente precisa é isso aqui, ó, desses floquinhos aqui, vai raspando, tá? Vai ver televisão, senta, vai ver uma série, e aí pega uma vela, ó, e faz assim, um vidro cheio desses floquinhos, tá bom? Deixa aqui, deixa até velhinho aqui, pronto, só fiz assim para você saber de onde é que saiu isso. Então, aqui eu tenho a minha figura, eu vou pegar um pedaço de papel vegetal, esse sim, verdadeiro, olha a diferença desse para esse, ó, é muito parecido, gente, muito parecido. Bom, eu vou pegar esse papel vegetal, por quê? Porque eu quero enxergar aqui, o que que eu tenho aqui, tá? Então pode ser papel vegetal ou pode ser papel manteiga, papel manteiga, ele é mais, mais, mais mole, tá? Esse aqui é um pouquinho mais durinho, mas é o que eu tenho aqui, eu não tenho papel manteiga, só tenho vegetal, esse que eu vou usar. Então eu coloco a minha, o meu recorte nessa superfície, né, dobrada, aqui, pego um pouco dessa cera e coloco aqui em cima, não precisa muita, até porque se ficar faltando a gente pode acrescentar mais, mas eu tento colocar assim, olha, de modo que na hora que eu for aquecer ela vai espalhar, tá vendo? Assim, desse jeito. Agora eu venho com o meu papel, coloco aqui, ligo o meu aquecedor de emboss ou passo a ferro, tá? Se eu passar a ferro, eu não posso utilizar essa borracha, tem que ser na tábua de passar ferro. Aí como é que você faz na tábua de passar ferro? A mesma coisa, você vai forrar com papel a sua tábua, tá? Vai colocar do jeito que eu fiz aqui, vai colocar esse papel por cima e vai simplesmente passar a ferro, só isso, tá? Eu vou fazer com aquecedor de emboss, até porque colocar uma tábua de passar ferro aqui no vídeo vai ficar complicado, vamos lá. Seguro aqui pra não voar e aqueço. O que acontece? A vela derrete, né? A parafina derrete e cobre toda a superfície. Se não cobrir, se ficar faltando algum pedacinho, é só botar o papel novamente, ó. Pronto. Porque ela fica líquida, então ela vai andando de um lado pro outro, tá? A parafina. Se você achar que botou pouca parafina, é muito simples, é só pegar aqui no potinho e colocar mais, tá? Aí a gente coloca assim de lado, ó como é que tá. Olha só. Ela vai secar e como isso é parafina, foi o que eu falei. Você não consegue mais escrever nada agora, porque é em cima de vela, né? Em cima de parafina. Por isso que eu disse, se você tiver que fazer, colocar um carimbo, escrever alguma coisa, tem que ser antes desse procedimento, tá? Então tá aqui, ó. Essa eu fiz agora. Agora eu vou fazer essa daqui, tá? Vou fazer essa e depois eu vou fazer essa aqui, para você perceber bastante a diferença, olha aqui meus dedos, a diferença entre essa e essa, porque essa daqui é o mesmo papel, branquinho assim, tá? Papel de impressora. Vamos ver como é que fica esse daqui. Tá todo molhado com a vela, com a parafina, né? Ó. E aí quando ele secar, ele fica transparente. Aqui eu já posso acrescentar um outro papel, porque ele vai passando, né? Pro fundo. Então vou colocar aqui mais papel, outro papel aqui. E agora eu vou fazer esse, para você ver que fica igual a esse daqui. Aliás, você já compartilhou esse vídeo? É fácil compartilhar. Você clica aqui embaixo, aqui, aqui, tá? Em compartilhar, vai abrir um menu, aí você escolhe o WhatsApp e manda esse vídeo para três, quatro, cinco pessoas que você conhece, que com certeza vão gostar disso e vão aproveitar isso nos artesanatos e nas artes delas, tá bom? Então assim. Ah, e tem mais, aos 50 mil inscritos, o canal do estúdio já tá chegando quase em 50 mil inscritos. Quando chegar em 50 mil inscritos, vai ter presente. Vai ter um presente bem legal. Eu vou dar para vocês a receita da Jelly. Você não sabe o que é Jelly? Ah, porque você não viu meu Instagram. Então me acompanha lá no Instagram para você saber o que é Jelly. Bom, vamos lá. Pronto. Agora a gente deixa secar um pouquinho. Olha como é que tá esse aqui e esse aqui, tá? Ó, transparente. Parece realmente papel vegetal, tá? Até quando a gente passa a mão, a gente acha que é papel vegetal. Então você pode usar esses recortes aqui para decorar seus livros, para fazer tags, para fazer marcador de página, para fazer selos também. Olha, esse aqui já tá seco. Olha só como é que ele tá transparente, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó, a sainha dela. Ó. Tá? Então eles ficam assim, ficam lindos. E aí o pessoal no Instagram fica me perguntando, Cris, como é que você faz? Como é que você fez isso? Assim desse jeito, gente. É fácil. Tem jeito pra quase tudo, né? Quase tudo. E agora vamos ver esse daqui comparado com este, como é que ele ficou. Olha só. Já tá seco. Ele seca bem rápido, ó. Olha como é que ele ficou diferente. Diferente do que estava, né? Ó. Tá? Esse foi feito agora. E tá assim. Se eu passar a mão, o dedo aqui por trás, ó, tá transparente também, tá? Sim. Outra coisa. É, só precisa fazer esse procedimento de um lado, tá? Porque se você... A parafina, ela acaba passando pra esse lado aqui. Se você fizer dos dois lados, dificulta bastante se você tiver que colar isso aqui em algum papel, em alguma superfície, tá? Porque aí com parafina aqui escorrega mais ainda. Já tá com parafina aqui, tá? Porque a parafina passou de um lado pro outro. Tá bom? Mas, então, não precisa passar desse lado, tá bom? Então é isso, gente. Bom, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like. Isso aqui é mais um vídeo de efêmera, né? Ou de scrapbooking. Não sei. Acho que é scrapbooking. Ou efêmera, não sei. Veja também a playlist de scrapbooking, se você gosta desse tipo de coisa. Ou veja a playlist de efêmera, se você gosta desse tipo de coisa, tá bom? E é isso. Obrigada. Não esqueça do like pro vídeo subir pra eu alcançar 50 mil inscritos. Que é quando eu vou dar um presente pra todo mundo aqui no YouTube, tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.